Música Gerson, Gerson para a parada, boa bola na tabelinha para Gerson Gerson enfiou para Gerson, recebeu livre, entrou na área, pode marcar, saiu Marcial Para Bianquina, atira, GOOOOOOOL Gol, Botafogo, Bianquina empatando de maneira espetacular Um primeiro lançamento de Gerson, inteligente a jogada de Gerson Entregando com a meta aberta após a saída de Marcial para Bianquina Que penetrou com a meta desguarnecida e empurrou para o Barbante Atenção, garoto do placar do Maracanã Coloque, um para o Corinthians, um para o Botafogo Empatou Bianquina e dez na camisa O placar, o Willis, Esso e o Tempo contam a história da partida Maracanã, trinta e sete minutos na primeira etapa Um Corinthians, um Botafogo, atrás da baliza, Dalton Ferreira O Celso foi uma jogada toda ela bonita, desde o lançamento de Gerson para Jairzinho E a jogada sensacional deste, passando pelo Marcial e deixando Bianquina na cara do gol Atenção, lá vai o Corinthians, nada feito, bola pela linha de fundo Mas concluindo, foi uma jogada sensacional esta do ataque do Botafogo Agora um detalhe, a defensiva do Corinthians parou, esperando a marcação do impedimento Isto é assunto aí para o Malchera Placar o Willis, Esso, um a um Gerson, para Jairzinho, para Jairzinho, entrou na área, pode marcar, atenção, atira no canto GOOOOOOOL GOLAÇO DO BOTAFOGO Trame espetacular, Jairzinho, 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 Jairzinho Jairzinho, 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 J Jairzinho, sete na camisa, amplia para o Botafogo, Serra de Moraes. Bom, o Celso, a grande verdade, eles começaram a tabela, você narrou exatamente no meio de campo. Bola de pé em pé entre Jair e Gerson. Quando todo mundo esperava que ele fosse devolver a bola para o Gerson, ele enganou o goleiro marcial e deu pelo um pro lado. A bola foi rasteira para o canto direito, Gerson estava pela meia direita do ataque do Botafogo. É o quinto gol quando termina a partida e é mais uma espetacular vitória do futebol carioca sobre o Paulista. Agora oito vitórias para o Rio, cinco apenas para São Paulo.